Hoje a gente vai falar sobre traumas de infância, como esses traumas acabam atrapalhando a nossa vida mesmo depois da fase adulta e o que você pode fazer para que esses traumas não te atrapalhem mais. Bom, meus amigos e amigas, é muito difícil encontrar uma pessoa sequer que não tenha sofrido com traumas de infância. E quando a gente fala traumas de infância, muitas pessoas pensam em dificuldades para apresentar trabalho escolar que geraram traumas ou em coisas do tipo bullying na escola. Isso pode ser um trauma? Pode. Mas o assunto traumas de infância, ele envolve muito mais coisas, muito mais temas, é muito mais complexo. E mesmo que você não perceba, os traumas podem estar dirigindo toda a sua vida hoje em dia, mesmo que já tenha muito tempo que você passou por essa situação. Como assim, Joe Everton? Vamos começar identificando, então, primeiro, o que é um trauma, certo? Um trauma, ele é uma situação difícil que você passou na sua vida e que deixou marcas. Supomos que você tenha passado uma situação de muita vergonha, de muito estresse, de muito medo, de muito nojo. Essa situação pode te marcar, marcar a sua memória a ponto de gerar um trauma. Trauma emocional é uma situação que te marcou profundamente. Isso é um trauma. Joe Everton, mas traumas só acontecem na infância? Não. Traumas podem acontecer em qualquer fase da nossa vida. Um exemplo de um trauma na fase adulta é uma traição em um relacionamento. Uma separação pode causar um trauma, onde trará consequências na vida de qualquer pessoa. Independente de tudo o que você estiver passando hoje em dia, você pode achar que isso não tem a ver com o que você passou no período em que você era criança. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos que podem mostrar para você como aquilo que você viveu no tempo em que você era criança pode fazer total sentido ainda hoje na sua vida depois de adulto. Imagine que você, quando tinha aí 5, 6, 7, 8 anos, foi abusada sexualmente por um tio, por um primo, por um amigo, por um conhecido do seu pai. E quando eu digo abusado sexualmente, não é só necessariamente a relação sexual, enfim, em si. Mas toques, palavras que naquele momento se tornaram um abuso. E depois disso, você tem dificuldade na sua vida adulta em se relacionar com outra pessoa. Talvez você nunca tenha relacionado isso, essa dificuldade que você tem nos relacionamentos em encontrar alguém, em confiar em alguém. Talvez você nunca tenha relacionado isso àquele trauma que você sofreu na infância. Porém, quando a pessoa vai fazer um procedimento terapêutico, a primeira coisa que ela descobre é esse trauma, essa sensação, essa criança interior ferida que foi causada por um abuso. Então, muitas das situações em que você vive hoje, ela pode ser uma programação que você vive de acordo com um trauma que você sofreu. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho trauma nenhum. E no processo terapêutico se descobre que ela tem um trauma. Até porque a nossa mente, ela tem uma capacidade específica de esquecimento. Quando algo que a pessoa passou é muito forte, é muito complicado, é uma memória muito difícil, a nossa mente faz com que a gente esqueça. Faz com que a gente guarde aquele acontecimento no fundo de uma memória específica e esqueça aquilo, para que você não sofra com aquilo. Então, muitos traumas, eles são esquecidos por nós mesmos. Porém, mesmo esquecido, ele pode estar causando um problema emocional. E aí, o que isso tem a ver com a sua ansiedade? O que isso tem a ver com o seu pânico? O que isso tem a ver com a sua depressão? Muitas vezes você pode estar procurando solução ou motivos pelo qual o seu problema emocional começou e você não encontra esses motivos pelo qual o seu problema emocional começou. Você vai em psicólogo, vai em psiquiatra, toma medicamento, muda hábitos, mas você não encontra o motivo pelo qual você está sentindo, se sentindo mal, se sentindo ansioso, se sentindo triste ou tendo medo sem motivo. E a causa desses sentimentos podem ser traumas da sua infância, mesmo que você não lembre. É importante se atentar a esses fatos, porque eles estão presentes e eles atrapalham a vida de uma pessoa constantemente. Eu tive uma cliente que ela sofreu de depressão, depressão profunda, depressão severa. E ela já vinha de muitos psicólogos e psiquiatras, tomava remédios e remédios antidepressivos e nada resolvia o problema dela. E aliado à depressão, ela estava engordando muito. Ela estava engordando muito. No atendimento, vocês vão se chocar com o que a gente conseguiu descobrir no processo terapêutico dela. Ela era uma criança diferente dos traços da família da mãe. Vamos dizer assim, ela puxou mais aos traços genéticos e físicos da família do pai. E quando as amigas da mãe dela iam na casa da mãe dela ali conversar, jogar a conversa fora, e enquanto as adultas estavam conversando, ela estava brincando ali no chão da sala e ela ouvia, mesmo criança, não entendia direito o que a mãe dizia, ela ouvia a mãe dizendo o seguinte, Essa menina não parece minha filha, não puxou a minha família, porque ela é feia igual a família do pai. A minha família é bonita, a família do pai é feia. E ela é feia igual a família do pai. Então, ela cresceu com a mãe dela, falando que ela era feia. Apesar de a mãe dela não estar tendo a intenção de magoar a filha, sem perceber, ela estava causando um mal enorme para a sua filha. Ela estava causando traumas irreparáveis na sua filha. Então, a menina cresceu com aquilo na cabeça, que ela era feia. A mãe nunca chegou para falar diretamente isso para ela, mas ela ouviu a mãe dela falar isso. Você imagine como é para uma criança ver a mãe falar que ela é feia. A mãe, imagine o trauma que isso não gera. A mãe que, na maioria das vezes, tem que ser um aconchego, uma segurança. A mãe dela estava falando para ela, para as amigas, que a filha dela era feia. Então, ela cresceu com esse sentimento de que ela era feia, mas não tinha desenvolvido nenhum problema emocional até então. Até que ela arrumou um namorado, passou um tempo com esse namorado, e adivinha o que aconteceu? O namorado dela terminou com ela. Quando isso aconteceu, veio à tona aquele sentimento de que ela era feia, de que a mãe dela não gostava dela, de que a mãe dela achava que era feia. Então, o namorado tinha terminado com ela porque ela era feia. Então, ninguém ia querer ela mais na vida. E o que aconteceu é que ela desenvolveu uma depressão profunda, e, no processo terapêutico, como eu falei, a gente descobriu isso, que ela estava em depressão porque ela se achava feia, porque a mãe dela se achava feia, e ela lembrou das memórias em que ela tinha quando era criança. Além disso, ela estava ganhando peso, e a gente foi buscar entender o motivo também, e ela estava querendo agradar a mãe. Como? Porque a mãe dela sempre falava, coma que a mamãe fica feliz, coma todo que a mamãe fica feliz, e como ela se sentiu rejeitada pela mãe, a mãe dizendo que ela era feia, ela achou que, ao comer, ela ia conseguir a atenção da mãe. Isso de maneira inconsciente. De maneira inconsciente. Todo o processo acontecendo de forma automática, meus amigos. Imagine que situação... Deixe aí nos comentários se você já passou por algo parecido ou já ouviu alguma história nesse tipo. Os casos são intermináveis, meus amigos, de traumas que geram problemas emocionais. E como eu ia falando, a ansiedade é o medo do futuro. Ela é o medo do futuro, certo? E quando a pessoa tem medo do futuro, muitas vezes ela está comparando com o seu passado. Então, a pessoa vê o passado, vê o que passou, e tem medo que aquilo possa acontecer novamente no futuro. Comece a cuidar da sua mente, comece a tratar as suas memórias, comece a cuidar das suas crianças, para que esse tema de traumas não se torne mais um... que as pessoas achem que não merecem atenção. Beleza? Esse foi o episódio 2 do ANC Cast. E se você que está assistindo precisa de ajuda emocional, pode mandar um oi nesse número de WhatsApp, que a gente pode continuar essa conversa aqui lá no WhatsApp, que eu vou conversar com você. Vou te mostrar sobre como funciona o nosso tratamento emocional. Vou te mandar dicas diretamente no seu WhatsApp. Se não quiser adicionar, tem o link aí acima ou no link abaixo do vídeo, que você clicando vai direto ao WhatsApp. Meus amigos, compartilha esse programa com outras pessoas ansiosas que você conhece. Talvez existam pessoas nesse momento que estão precisando desse conteúdo que vai impedir ela de fazer uma besteira na vida dela. Em um simples conteúdo, quando a pessoa assiste, entende. Poxa, essa ansiedade que eu sinto é por conta de um trauma, eu não preciso tirar minha vida. Esse pensamento negativo que eu sinto é por conta de um trauma, eu não preciso tirar minha vida, eu preciso apenas buscar ajuda. E você pode fazer isso compartilhando nos grupos, dando o seu like, comentando, se inscrevendo, porque assim o YouTube entende que o vídeo foi relevante. Forte abraço, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Te vejo no próximo episódio. Abraço e até lá.